O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região lançou junto com outros parceiros a campanha solidária Doe de Coração, com o objetivo de arrecadar recursos que seriam destinados para aquisição de cestas básicas e itens de limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social. 720 cestas foram entregues na manhã desta quarta-feira pelos SEMAS, a população do município de Rolim de Moura. Hoje, essas cestas, além de atender realmente as pessoas que fazem parte do Cadastro Único, ela também vai atender aquela pessoa que, em decorrência da pandemia, ela ficou sem receber o seu salário, sem receber as suas diárias, que ela fazia a sua diária de manhã, durante o dia e à tarde, ia para o supermercado fazer a sua compra. Então, além disso, eu agradeço demais ao TRT que deu essa abertura, porque sempre que é vinculada ao governo federal, eu não consigo ter essa abertura para atender um carroceiro, para atender um chapa, para atender um picoleseiro, um homem que vende churros, uma senhora que está passando. Eu não tenho essa condição, o programa vem fechado. Carinhosamente, agradeço essa abertura que eles deram. Caso alguma família ainda esteja com necessidade, ligue no nosso CRAS, procure o nosso CRAS, que a psicóloga vai lá, a assistente social vai lá verificar a situação da família e a gente vai fazer a entrega se a família necessitar. As 720 cestas e também 720 kits de higiene e mais algumas alimentações que serão entregues, serão direcionadas diretamente na casa de cada cidadão. Tudo isso para evitar aglomeração lá no prédio do SEMAS, nesse período da Covid-19. Chegou o conhecimento da Justiça do Trabalho, que nós tínhamos aqui uma faixa das famílias cadastradas no Cade Único, em torno de 720 famílias que estavam nos estados de vulnerabilidade maior que as demais. E esse pessoal está uma situação agravada agora devido a essa pandemia, que ficou muito mais escasso ainda as questões de trabalho, de condições de gerar renda familiar, e esse pessoal está mais vulnerável. Além disso, também o município tem uma demanda muito grande, a Secretaria de Ação Social, de famílias que eles atendem também, que dependem da questão do leite, de fraudes descartáveis para crianças. Então, a Justiça do Trabalho aqui de Rolim de Moura, nós temos algumas ações que existem, condenações por reparação ou por descumprimento de ordem judicial, que isso gera um fundo que a gente chama de uma conta centralizadora da vara do trabalho. Então, essa doação toda aqui foi feita com recursos dessa conta centralizadora da vara. Então, a Justiça do Trabalho de Rolim de Moura destinou diretamente para a Prefeitura, que tem esse cadastro, que faz esse acompanhamento, que faz esse trabalho de assistente social. Nós conseguimos, então, fornecer essas 720 cestas de alimentos, 720 cestas de material de higiene, de limpeza, mais 400 quilos de leite em pó e 350 pacotes de fralda, para que sejam atendidos essas famílias mais carentes que estão em estado de vulnerabilidade. Estamos fazendo esse trabalho com muita consciência, estamos localizando as famílias mais necessitadas da nossa cidade, do nosso município e, com certeza, a equipe da assistência social, a equipe das SEMAS, está fazendo um trabalho minucioso para localizar essas famílias e para fazer com que o produto chegue aos mais necessitados. Eu acho que o caminho é este, estamos no caminho certo, obrigado ao TRT e vamos fazer esta ação social aqui, porque a SEMAS é muito importante para o nosso município e, principalmente, numa época de pandemia, como estamos vivendo hoje.